Salve Tropinha! Família, tamo junto, vídeozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. Mal tá D na base, mal tá D na espada, tá minha mulher se prepara, primeiro toma de aqui, depois me tira a sua cara, vira a drenada, já se vai na cara, não quer se entro, fode alucinada, alucinada, minha mulher se prepara, já manda, toma de aqui, depois me tira a sua cara, vira a drenada, já se vai na cara, vira a drenada, Anda se vai na cara, o bebê te enlouquece, fode alucinada, alucinada, minha mulher se prepara, primeiro toma de aqui, depois me tira a sua cara, vira a drenada, já se vai na cara, o bebê te enlouquece, fode alucinada, alucinada, minha mulher se prepara, primeiro toma de aqui, depois me tira a sua cara, vira a drenada, já se vai na 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 cara, vira a d Desce para a vara, eu vi de ti no cacinho, tô forte amacinada Essa filha tá de amar, já que é o meu fim, dessa rejeição E tu beijas, a reita, é a minha chave Te amo, como eu te gostei, só me ligo, filha são filha das contas Filha é saudade, filha das contas, eu endereço, você já sabe Pode ficar à vontade na base, malta deu pra espada Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, cita na vara, não quer se enjufar de alucinada Alucinada, linda mulher pra se preparar Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, cita na vara, não quer se enjufar de alucinada Alucinada, linda mulher pra se preparar Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, cita na vara, não quer se enjufar de alucinada Alucinada, cita na vara, não quer se enjufar de alucinada